Veja bem, e seja bem visto. Veja como é bom enxergar melhor. Os olhos são a janela da alma. Cuidar deles vai muito além do que você enxerga. Óculos das melhores marcas, com lentes de grau e solar, na ótica e relogiaria Veja Luz. Avenida Cis Brasil 382. Confira a agenda deste final de semana em TAP. Sexta-feira, véspera do final de semana, comece com o pé direito, com muita música boa e muita curtição na Planet Dance. Tudo com os melhores DJs da região, tocando as músicas mais tocadas nas pistas. Não perca! No Pontal Tabs Hotel, a noite será embalada de muito rock com os Three Beatles. Participe e venha para um dos melhores hotéis da região. Neste sábado, no Sindicato Baile Marticular da região, o bailão será por conta da banda Altas Horas. Damas apenas R$ 10,00 e eles R$ 15,00. No CTG Provincia de São Pedro, participe durante todo o final de semana de diversas atrações da Semana Farroupilha. Convide sua família e amigos e venha dançar, assistir diversas apresentações e shows no CTG Provincia de São Pedro. Se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 519-9930-3734. A agenda é gratuita! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho